24 de abril, meditação para o dia. Uma vez que eu nasci pelo espírito, este é o alimento da minha vida. A vida da vida está dentro de mim, de tal modo que eu nunca possa morrer. A vida que através dos tempos tem salvo os filhos de Deus do perigo, da adversidade e da dor. Devo tentar não duvidar, nem me preocupar nunca, mas seguir para onde me leva a vida do espírito. Quantas vezes, sem eu saber de nada, Deus vai na minha frente para preparar o caminho, para suavizar um coração ou para destruir um ressentimento. À medida que a vida do espírito cresce, os desejos naturais ficam menos importantes. Oração para o dia. Rogo para que a minha vida fique voltada para Deus, mais do que para o ego. Rogo para que a minha vontade siga em direção à sua vontade.